A partir desta quinta-feira, os moradores de Pouso Alegre aqui na Itinga passam a contar com um novo equipamento que promete ser sucesso não só para a criançada, mas para toda a comunidade. A estação Cidadania é composta por um teatro, um infocentro, uma biblioteca, uma pista de skates, uma quadra coberta e um parque infantil, além de salas multiuso climatizadas. Para a prefeita Moema Gramacho, o equipamento promoverá a inclusão social. Então, nós estamos aqui no Pouso Alegre, no coração da Itinga, inaugurando esta praça que é a PEC 3000, Praça da Cidadania, onde nesta praça tem um teatro, um infocentro, uma biblioteca, uma pista de skate, uma quadra poliesportiva, um salão de eventos e um CRAES. CRAES que é o Centro de Referência de Assistência Social, que é a porta aberta para as políticas de assistência social. Portanto, esta é uma praça completamente integrada, que busca a inclusão social aqui neste bairro e para toda a Loura de Freitas. E o demonstrativo disso foi que ontem, quando nós tiramos o Tapume, a população já ocupou uma alegria enorme, crianças, mães, pais, o que significa que de fato vai cumprir com o seu papel, que é de inclusão social. O local que antes carregava uma fama nada boa, agora promete fazer a alegria da criançada. Com certeza vai mudar. A tendência é mudar, né? Campo da Maconha. Aqui antigamente não tinha nada não, era tudo vazio. Não tinha nada aqui mesmo. Só terreno puro. Porque quanto mais ter ambientes para as crianças se relacionar, interagir, brincar, se divertir, tudo muda, né? Porque nós temos que pensar nem só em nós, nas crianças, nos jovens de hoje, né? Porque o jovem e as crianças têm que ter coisa para ocupar a mente. Coisa, lazer, né? Tudo isso. Já mudou. Não vai mudar. Já mudou bastante isso aqui. Ficou muito linda essa praça. A praça está muito boa, amor. Minha filha, a gente estuda aqui nessa escola da frente aí. Aí já está tudo aqui integrado, eu não estou. Vai ser maravilhoso isso aqui. E os pequenos deixam um recado. Pô, eu gostei muito. O skate é legal, a brincadeira do skate é legal. E eu recomendo as pessoas virem visitar aqui, porque é muito legal. Está muito bom. Obrigada, Moema. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto